Aqui é uma banda de um cara que faz buskers. Quando a gente passeava em York, a gente via essa banda e era muito da hora, não era? A gente sempre parava, filmava, dava um monte. Tem trecho deles no nosso vídeo. É, a gente sempre, a gente tem vários que a gente fazia stories no celular, assim, já pusemos eles em vídeos, que a gente sempre dava dinheirinho pra eles, porque eles eram, né, sensacionais. E eu também, quando eu trabalhava na Boots lá, sempre que eu ia sair, assim, no meu break, sei lá, ou pra ir embora, ele tava também, ele também faz violino solo, né? Toca com a banda e ele faz o violino solo. E às vezes ele ia comprar lá comigo. Então, eu, era uma pessoa que eu lembrava, assim, sabia quem era, né? Daí, quando a gente se mudou pra cá, eu comecei a ver ele passando na rua, com os cachorros, empurrando o carrinho da filhinha dele, daí eu falei, você não é um violinista, ó, ele é, e tal. E, porventura, ele tem o allotment lá no negócio de pôr... Terreno de plantação. Naquela plantação lá que a gente mostrou pra vocês, o allotment dele é do lado do allotment do nosso vizinho. Sério? Eu nunca sabia disso. É, é, então, tipo, a gente tudo se conhece, assim, né? Daí, quando ele foi comprar na Boots comigo de novo, dessa vez aqui, né, onde a gente mora, daí eu falei assim, ô, como que eu faço pra comprar seu CD e tal, né? Eu queria, né? Faz tempo que a gente não ouve vocês. E daí ele falou, ao invés de comprar o CD, vem no nosso gig. Daí ele mandou o dia e o horário, que era um gig, tipo, de Natal. E daí a gente foi com os nossos vizinhos, que também conheciam ele, né? E era casamento deles, a gente deu de presente pra eles. Ah, é, daí a gente deu de presente de casamento, ticket pra eles, e daí a gente foi junto. Nossa, e foi sensacional, cara. Eles fizeram um... Esse CD são as músicas... Eles pegam músicas tradicionais, assim, e daí eles... Conhecidas, sucessos. Conhecidas. E fazem um estilo diferente com violino. Totalmente diferente com violino. Eu vou colocar o show aqui pra vocês verem. Tem uma do... vamos chamar? Backstreet Boys? É. Eu vou colocar as músicas aqui, vocês vão ver. Ah, esse aqui é o meu show, legal. Tem vários trechos. Não, e tem uma de Natal, que é uma música maior caminha que tem nos livros das crianças de Natal. Mano, eles fizeram um mó sonzeiro, ficou muito legal. E aí, é esse CD aqui, ó. Olha as músicas que tem, galera. Deixa eu só pôr aqui no... Uma coisa, olha as músicas que tem aí, ó. Você tem Take On Me, do Ahá. The Boys Are Back In Town, do Tim Lizzie. Olha isso, cara. Tim Lizzie, mano, é das antigas, hein. Man, I Feel Like A Woman, da... Ah, Shania Twin? Não, essa é a minha madrinha, eu vou adorar. Tem Complicated, Noise From The Deep. Everyone being Britney Spears. Não é essa que tem Britney Spears também, não? Tem music, cara. Com o CD, vem um kit que eles também fazem uma geleia. Geleia, então vem duas geleias e o CD, por 20 libras. É, o nome deles é Hide Family Jam, né. Então eles fazem a jam do Hide Family Jam. E é muito boa. Vamos pôr aqui e ouvir na TV. Vamos lá, gente. Olha só, olha só a madrinha. Que da hora. Na verdade, o show que a gente foi ao vivo, esse vocalista... Saiu. Saiu e eles pegaram um provisório, na verdade. O provisório era o melhor. O provisório era o melhor, entendeu? Música O provisório era o melhor. Saiu e eles pegaram o melhor. O provisório era o melhor. O provisório era o melhor. É a Camila fazendo o cantinho ali, ó Pronto, aqui feito, aqui feito, aqui feito, aqui feito Só falta a parte de cima agora Mais um erro de produção Galera, esqueci de cortar esse adesivinho Falei, sorte que eu consegui arrancar da parede Sem tirar a tinta da parede, né? Vamos ver se a cozinha vai cortar e ficar tudo certo E só pra finalizar, porque eu vou jogar no lixo Depois dos 10, total usamos mais 16 Então, 26 total Essa parte aqui, ó, semi-terminada Camila fez retinho aqui, ó É que o ângulo da câmera não ajuda, né? Se ficar aqui, some Se ficar aqui, tá lá A parede é meio torta, né, mano? O ruim é que os caras não fazem a parede planinha E o negócio fica meio ondulado, sabe? Um lado é mais baixo, tem mais alto, tem mais baixo, tem mais alto Não, isso é do próprio tire Mas aqui, né, que é a parte onde tem o silicone E o acabamento, ele fica assim É Ó Mas tá processo quase pronto agora, hein, galera Falta só a parte de cima Eu tô tomando um whisky pra comemorar A Camila aprendeu a tomar whisky Aprendi a fazer o esquema do cheiro, né? Da hora Se você não é especialista em whisky, galera Você vai pegar ali o seu whisky Isso aqui é uma taça de coisa Você vai virar um pouquinho na sua mão Vai esfregar uma mão na outra Deixa eu só pôr o bagulho aqui assim Você vai virar um pouquinho na sua mão Aí você vai esfregar uma mão na outra E aí você vai sentir o cheiro na sua mão, cara Fica muito bom E você consegue perceber os cheiros que o whisky tem Pra quem não é expert tipo eu, né? Aí eu consigo sentir os cheiros Porque só assim direto eu sinto muito mais o cheiro do álcool E aí